A Rei dos Coins tem os melhores preços do mercado. Compre gemas e bênçãos da Lonova com desconto agora, utilizando o meu link que está na descrição do vídeo. Aro! Salve, salve galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Genshin Impact. Eu sou o Japeta. Hoje eu vou fazer pela primeira vez aqui o novo modo permanente aqui do Genshin, né? O teatro das realidades imaginárias. Não vai ser um guia, tá? Vou fazer a minha primeira run aqui, né? Não vai ser um guia. Eu só vou fazer ela aqui pela primeira vez e ver como que é. Depois se vocês quiserem que eu faça um guia, se precisar eu faço. E tá explicando aqui, eu já tô dentro aqui do teatro, tá explicando como que funciona. Ok, então o tema do teatro vai mudar periodicamente com as condições de participação. Então, nesse teatro atual, nós podemos usar apenas a personagem Spyro, Electro, Anemo. E depois quando resetar, que é um mês, eu acho que reseta, né? Provavelmente vai mudar o tema e aí vai mudar os elementos que a gente pode utilizar aqui nesse teatro. Além disso, os personagens que estão com os bônus aqui, eles ganham esses bônus que servem tanto aqui pra esse modo, quanto serve também pro Overworld, né? Eles ganham esse buff aí de ficar mais forte quando você estiver fazendo as missões, por exemplo, gastando resina. Ok, então, cada personagem que eu utilizar ali no teatro, eu vou poder utilizar ele somente duas vezes, né? Tem esses vigor aqui que eu tenho que usar. E eu não posso usar, e eu sempre tenho que usar quatro personagens, não posso usar só um. Tá, o que eu tenho que fazer aqui? Tem que ir aqui, né? Mas tem esse negócio aqui, ó, esse gato aqui. Sortear bilhete da sorte. Ei, gato ficou doido! Ah, eu amo todos. Eu não, eu odeio. Quer dizer, mentira, eu amo. Confia. Bora lá, bora, dá-lhe. Ok, personagens de abertura. Arlequino, Toma, Clorin, Dicuc, Chino, Bandarilho e Faruzã. Só é permitido Pyro, Electra, Nemo. E personagens convidados. Breve visualização das recompensas. Ah, recompensa aqui. Quantas gemas? Ah, 620 aqui. 24 dias pra resetar. Aí aqui... Tem mais também. Esse aqui é quando limpa pela primeira vez. E esse aqui é o que reseta. Então o que reseta é 620. E esse aqui que não reseta tem 500... 1.100. 1.100 aqui, mas 620 aqui. Beleza. Dá muita mora, né? Também. Bastante mora também. Tem bastante recurso também. Vamos ver aqui. Informação de suporte. Isso aqui é pra eu... Fazer... Pra outras pessoas usarem meus personagens? É isso, né? Ah, isso aqui é pros outros usarem meus personagens. Vou botar meus mais roubados aqui, então. Ó, pra galera usar. Vou botar na Hida, Furina, a Raiden... Ah, o caso. O Neuvillea, a Yelan e... Ah, só pode os do elemento. Boa, só pode Eletro, Pyre e Anemo. Eu achei que dava pra usar os outros aí. Ixi, então tem que tirar todo mundo aqui. Se deixar só a Raiden. Vou botar aqui os meus mais fortes. Aqui, ó. A minha Arlequina é boa. Ah, vou botar aqui a Chlorinde. Só pra se a galera quiser testar a Chlorinde, né? Sei lá, às vezes a pessoa não tem a Chlorinde. Que é brincar com ela. O suporte é o que mais falta, faz... Ah, então o Bennett, Xiangling e Kukino. Pronto. Ah, nem vou ficar demorando muito tempo aqui não, mano. Depois a gente descobre aí o que é melhor por ali de suporte. Pra vocês... Vocês falam aí o que vocês estão sentindo falta depois. Na verdade, nem precisa ouvir que a galera falou que é fácil, né? Então vamos ver. Preparar performance. Fácil, normal ou difícil? Ah, difícil, né? Meus personagens. Ó, antes de entrar aqui dá pra mudar, né? Os itens dos personagens que você vai usar. Esses, né? Que tá aqui. Dá pra trocar os itens. Então eu troquei aqui os itens. Bora a Dali, então. Bora lá. Tem personagens convidados. Baizu, Wesley, Ratão e Sigiuine. São todos meus. Então eu vou colocar... É, agora que eu vi que tá no level aqui, né? Tá, esses são os oponentes. Terror Gumelo, Coiseado e Copelius. Ixi. Tá, quem que vocês colocaram aqui? Eu vou cortar Bennett, Gangling, Raiden, Azurra Supremacy. Acho que dá pra pôr Chevros também. Chevros, né? Fisch, Beidou, Sucrose. Não precisa pôr tudo, né? Ou tem que pôr tudo? Ah, o suporte é dos outros aqui, ó. Ah, não quero nenhum suporte, não. A não ser que alguém tenha... Algum 5 estrelas aí com muitas constelações que eu não tenha. Ah, não vou te pegar de ninguém, não. Ah, eu coloco aqui... Vamos ver. E aí, Mico, Vente. Ah, acho que dá pra pôr o Ratão também, né? Só falta um. Vim peladinho. Não, vou pôr a Shani 1. Shani 1. Pronto. Aí eu mexi aqui nos... Os itens. E... Bora. Tá só mostrando os que eu escolhi aqui, né? Ok. Então... Bora, Dali. Tá, então é tipo universo simulado, né? Eu compro as cartinhas ali. E aí pode melhorar ou piorar meu time e eu gasto esses negocinhos, essas florzinhas. Ok. Personagem que ainda não participaram. Tem uma chance de fornecer suporte externo. Trazendo bônus adicionais. Tá, começou. Bora. Tem que escolher? Ah, dá pra eu dar um refresh aqui. Detalhes. Tenho 100... Eu tenho 100 pontos aqui. Aí o companheiro aleatório, eu ganho um... Eu ganho um aleatório. Companheiro convite, eu escolho? Eu que escolho... Ah, escolho entre dois. Aí eu vou pegar um aleatório aqui, ó. Companheiro aleatório. Escolha um personagem para se juntar a equipe entre dois personagens aleatórios. Ok, vai. Raiden ou Yaimiko? Vou pegar Raiden. Agora eu tenho 20 pontos. Com 20 pontos eu não posso pegar agora mais esse. Então, né? Ah, tá. Entendi, velho. Agora eu posso um combate normal ou combate elite? Tá, eu vou fazer essa aqui, então. Vou... Ó, personagem Spyro possui vantagem. E aí? Eu tenho que escolher quatro? Eu sou obrigado a escolher quatro? Então, nessa aqui do ataque de elite. Cadê? Eu não escolhi nada. Começar. Ah, tá. O que eu escolho? Desafio bônus. Desencadeia e reações de redemoinho. Se eu botar, tipo, a... Ó, os caramuxi. Eu sou obrigada por quatro, né? Então, se eu sou obrigada por quatro, eu vou pôr aqui o... Faruzão. Toma. E... Porra, velho. Foda, hein? Eu vou pôr... Vou deixar... Vou pôr da Clorindia aqui já. Eu quero deixar a Kuki pra... Pra me curar depois. Vambora. 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 Então, vamos lá. E agora eu vejo o rei, Chiramba Shukki. E agora eu vejo a Miora. De primeira! 43, ó, ganhei o negocinho aqui. Eu ganhei o caso, né? Caso, as Suprenas! Voltei aqui, dei uma cutscene. Ué, o que que o Toma tá fazendo aqui? Ah, é os personagens que eu tô usando? Florinde tá aqui também. Ué, cadê ela? E ali o Scaramouche e a Farozan. É os que eu usei. Legal. Vamos voltar aqui então. Continuar performance! Vamo, Lora! Grátis, compras misteriosas. Você pode selecionar uma de duas compras misteriosas. Ganha duas chances de redefinir eventos. Ao escolher um evento de compras, você poderá... Não, vou colocar isso aqui logo. Ah, companheiro escolhido. Escolha um personagem para se juntar entre dois personagens eletro. Eu quero afixo. Peguei. Suporte fantástico. Selecione um de três. Suporte fantástico. Peguei. Ai, suporte eu não achei que era personagem. É buff essa porra. Vou pegar esse aqui, ó. Ai, não queria isso. Esse redefinir o evento, ele depois... Ó, tá quatro. Depois eu vou ganhar mais ou ele é quatro para tudo? Ah, grátis. Todas minhas flores são consumidas? Eu só tenho dez? Ah, eu vou pegar essa aqui de evento de companheiro garantido aqui, ó. Ok. Combate! Desafio bônus reações de redemoinho de novo. Ah, eu vou pôr o escaramuji de novo. Tem que fazer redemoinho. Ué, a Kukichun... Ah não, eu não usei a Kukichun, né? Usei a Clorind, né? Eu já vou eliminar a Clorind. Ah... Ah, não passou bem. Ah, estou fazendo a Provenção de Redemo. Ah, mas eu vou conseguir em seguida os seus ratos. Ah, eu estou fazendo essa prova de missão. Ah, eu sou aquele que não me fazia e não 합니다. Ah, é muito bom. Ah, não. Ah, não estou apaixonado. Ah, não estou apaixonado. Ah não estou apaixonado! Ah, não estou apaixonado. Demorou pra caralho, hein? Ah, ganhei. Ganhei aqui os três negócios, beleza. Ganhei uma Xionion! Vou enfrentar o Terror Gumelo agora. Companheiro Aleatório. Quero a Sucrose. Derrote os inimigos, tempo limite. Derrote o Terror Gumelo exausto. Após terminar seu estado ativo. Tem que matar ele quando ele tiver caída. Confirmar se... Tá, vamos usar Raiden nessa aqui. Ah, eu vou com força nessa aqui já, hein? Não tem como eu ir sem força aqui. Eu vou de Raiden a... Putz, cara. Não sei. Kukishinobu, Bicho e Sucrose. Vai ser isso. Vamos embora. Acho que eu já devia ter gastado uma... Gastado uma Xionion. A Xionion tá meio sobrando aqui. A Xionion tá meio perdida aqui. E não deve ter colocado dela, né? Continuar performance. Companheiro Aleatório. Eu quero a... E aí, Mico? Vou pegar mais um Companheiro Aleatório? Ué? Ué, o que aconteceu? Yangling. Não sei o que aconteceu, não. Vamos para as Missedios. Um membro aleatório se junta à equipe. Mas após completar o evento de combate desse hábito, tem outro membro. Hã? Ah, eu adianto o personagem extra. Ah, não. Vou pegar esse aqui mesmo. Ah, vou por esse, vai. É um vent. Sequência de defesa. Robozinho. Itachur e bandido. Ah, vou contra os bandidos aqui. Vixe, esse daqui é monolito, mano. Ó, nesse aqui eu posso... Vamos colocar aqui, deixa eu ver. Vida restante, não menor que 15%. Eu acho que se eu pôr a Iaimiko e o Venti, esse pack já dá, não dá não? Vou pôr a Beidou só pra, né? Ter que gastar alguém. Eu vou pôr a Shaninho aqui só pra gastar ela. Bora. Eu vou pôr a Shaninho aqui. Eu vou pôr a Shaninho aqui. A gente sobreviver mais 20 segundos? E a primeira! Bora. Ah, tá. É aqui que eu ganharia o personagem extra, né? Ok. Campeoneiro... Companheiro aleatório. Era o Bennett. E combate. Aqui eu posso pôr a Iaimiko e a Shanling. Esse aqui, sobrecarga. Eu acho que eu vou nesse outro aqui. Vaporização, eletricamente carregado. Vou fazer assim, ó. Iaimiko, Beidou. Pera aí. Pera aí. Kukishinobu. E... O Venti aqui não adianta, né? Então vai... Pode ser a Sucrose ou a Shaninho. Eu acho que esse time... Será que já dá conta disso aqui? É porque aqui não dá pra... Poisear, será? Ah, vai a Sucrose. O Venti aqui não adianta, né? 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 E a primeira, já tinha feito tudo, né? Aí, ganhei uma chevrose agora. Companheiro aleatório, vai, me dê. Catão. Não tem mais companheiro, né? Comprar, compra os misteriosos saras. Dois personagens com zero de vigor se juntam novamente ao elenco. Caralho. Eu tenho, Risse? Deixa eu ver, quem que tava mesmo? Ela voltou a Clorindia Sucruta. Agora, combate clímax de confronto. Derrote os inimigos dentro do tempo limite, seja atingido pela chuva purificadora menos de 4 vezes. Nem sei o que que é isso. Tá, vamos lá. Aqui eu acho que eu vou usar Raiden. Vocês acham que eu vou usar Raiden ou Arlequina aqui? As duas passam fácil, eu acho. Vamos fazer Raiden, Bennett, Fischio, Caso. Confia? Vixe, eu acho que era melhor a Arlequina, hein? Olha o que eu fiz ali. Tá até um no outro, mano. E a primeira... Só Sucrose ali. Companheiro aleatório. Ué, não tem ainda? Nem tem mais? Ah, acho que é a Clorindia, né? Já voltou. Vou pegar isso aqui, então. Vamos pra Sarrans. Sei lá, vai qualquer coisa. Então, eu revivi a... A... A Clorindia, mas eu achei que eu já... E ela vinha direto pra mim, mas não. Ah, tinha a Farozan também. Queria a Raiden de volta. Volta a Raiden. Não, velho. Volta a Raiden, hein, burro? Ataque de Elite. Confirmar. Vamos lá. O que que deu agora? Desencadei reações de Redemoinho em 10 vezes. Ah, eu volto... Ah, eles voltam com um de vigor só. Vou usar o Scaramuxo, então, de novo. Na verdade, eu acho que eu vou usar Arlequino, que eu tenho duas. Dá pra usar duas vezes, é? Oh, não tem nenhum elétrico pra usar com o Ratão. O Ratão ficou full inútil. Ah... Pô... Vou ter que usar Arlequino aqui, eu acho. Poucas opções. Eu usei todos os elétricos. Devia ter usado todos os elétricos. Ah, vou ter que usar assim, ó. Caralho. Que gambiarra que eu fiz aqui agora, velho. Que gambiarra que eu fiz do caralho, velho, né? Que gambiarra agora, gente. Que gambiarra que eu fiz do caralho, velho, 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 velho. E primeira! Só mais uma. Tô na última agora. Companheiro aleatório. Cadê? Não voltou a Raiden, não? Ah, se bem que eu vou usar Arlequino ali, né? Não vou usar Raiden. Ah... Ok, pronto. Let's go! Use um ataque Ousia para remover o escudo de Coppel. Ih! Arlequino é Ousia? Vai, vou colocar Arlequino, Bennett e Shangri em casa. Vambora. E primeiro! Tcharam! Tcharam! Dois segundos. Terminamos? Ah, eu achei legal. Vocês não acharam legal, não? Astro, melhor ator. Shogun Raiden. 368 mil de dano. Ah, tem até os créditos. Astro, esgotado. Mais inimigos derrotado. E aí, Miko? Ah lá, a braba. Total de personagens participantes, 16. A equipe que completou o mais rápido. Foi a última. Bonitinho os créditos, né? Personagens de suporte. Vazio. Ok? Flores Fantasias Consumida. 880. Lista de atores. Ato 1. De primeira. Faruzã. Toma Clorinde. Ato 2. De primeira. Faruzã. Toma Clorinde. Raiden. Cookie. Ficho. Sucrose. I'mixian. New Bloods. Let's go! Duração total da performance, 6, 7 minutos. Voltar para a sala de preparação. Ah, o de suporte é dos outros. Entendi. E aí, acabou? Dale. 620 gemas. E essas medalhas? Medalha de brinquedo. Uh, muita coisa, hein? Muito recurso, hein? Uh, nice. Protótipo também. Agora faz o Teatro Express. É isso então, galera. Essa foi a primeira vez que eu fiz o Teatro Imaginário. Comenta aí o que vocês acharam desse novo mode. Eu achei legal. Gostei. Mais um modo diferente aí para a gente brincar, ganhar gemas. Então é isso. Não se esqueçam de deixar o like caso vocês tenham gostado desse vídeo. Vou ficando por aqui. Tamo junto. Até a próxima. Valeu e fui-se... Parou! Tchau!